Bem amigos do Beach Park, falamos ao vivo aqui da cidade de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza no estado do Ceará Onde daqui a pouco terá o Campeonato do Insano Campeonato do Insano, os dois participantes, os dois finalistas, Lucas Ubiratã e Wagner Feitosa Aí você pode ter noção do tamanho da rampa, altura de 45 metros, lá em cima no alto da torre os participantes Acompanhando, o primeiro é Lucas Ubiratã, o salto dele é emocionante Coisa fantástica, Lucas Ubiratã e a chegada magistral dele Lucas Ubiratã acaba de chegar, dentro de instantes teremos a nota do salto Agora o participante Wagner Feitosa Wagner Feitosa que irá saltar aqui do Beach Park, aqui do brinquedo chamado Insano 45 metros de descida, muita adrenalina Os participantes chegam a se soltar do tobogã Causando assim muita emoção Wagner Feitosa do Grito Excepcional No momento que ele chega Um salto fantástico, ele vem ali, sente um pouquinho de dificuldade É obrigado ao salva-vidas se jogar, mas ele consegue Impressionante, belíssimos saltos Muito obrigado, ali o participante Lucas Ubiratã, o participante Wagner Feitosa E toda a arquibancada aqui acompanhando esse campeonato magnífico, o campeonato do Insano Lucas Ubiratã, da hora Vamos de novo pela quarta vez Você tem mais alguma coisa para falar sobre o salto? Participante Wagner Feitosa, um gritinho ali meio estranho, meio de viado Mas o que você tem a falar sobre isso? Bom, o que importa é a emoção de descer 14 andares a 110 km por hora Aqui o salva-vidas, peça fundamental do Insano Obrigado a todos, boa tarde, até mais